Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com o vídeo do canal Neuropediatria para você. A crise convulsiva febril ocorre em crianças pequenas. Nós consideramos crianças pequenas menores de 5 anos. Ocorre na vigência de febre. E nesse caso, quando ocorre na vigência de febre e a criança é uma criança pequena, nós temos a possibilidade, a hipótese diagnóstica de crise convulsiva febril. E aí, nós solicitamos o eletro. Este eletro, na crise convulsiva febril, deve vir normal. Já que quem está causando a convulsão é a ocorrência da febre nesse cérebro ainda em desenvolvimento e ainda não capaz de suportar este aumento de temperatura. Então, é uma patologia extremamente banal na neuropediatria. Existe uma história familiar na grande maioria das vezes. A grande maioria dos pacientes possui um dos pais com crises convulsivas na vigência de febre na infância. E o neuropediatra vai prescrever, orientar ou o controle rigoroso da febre ou, se necessário, for o uso de anticonvulsivantes. E aí, neste caso, eu posso ter o uso de anticonvulsivantes de forma contínua ou intermitente, que o neuropediatra vai te explicar as vantagens e as desvantagens de cada um desses tratamentos contínuos ou intermitentes. E esse paciente fará uso da medicação até os 5 anos, porque é até o período onde a febre será capaz de causar convulsão. Então, depois desse período, depois dos 5 anos, o paciente já deve estar com o seu cérebro com a capacidade para suportar este aumento de temperatura sem que haja uma crise convulsiva. Então, o tratamento, quando estipulado, será individualizado, caso a caso, com o neuropediatra. O diagnóstico é feito pelo relato de crises convulsivas generalizadas, que as crises febris são generalizadas e ocorrem na febre e ocorrem em crianças pequenas. Então, se gostou, dá um like, se inscreva no canal.